e para quem nunca fez manutenção de carretilha é possível ok eu aconselho a dica que eu dou para quem nunca fez a manutenção de carretilha é desmontar as peças na ordem certo a palavra chave da manutenção da carretilha para quem nunca fez a ordem de desmontagem de você distribuir as peças e agora vou apresentar pra vocês o material que eu vou utilizar certo então vamos lá vamos utilizar chave de boca chave número 10 chave de fenda ou chave estrela pissem contonetes desengripante óleo graxa maçoneta aqui já aparece aqui ó prevalecer aqui é e aí Vem pra cá Depois é essa Vem pra cá Essas duas peças juntas Agora nós vamos Pra essa peça aqui Certo Não necessariamente ela Precisa ficar na ordem Mas pode colocar Não tem problema Tem esse Olha esse É do mesmo tamanho Agora esse daqui Esse daqui ele vai ser menor Certo Esse é menor Tá vendo Esse menor ele fica aqui Na frente da carreteira Tá vendo Da lateral Da parte dianteira Da carreteira Vamos lá Vamos retirar isso aqui Pra tirar a tampa Observe que esse é o mesmo tamanho Da lateral Tira a tampa Colocar a tampa aqui na ordem Colocar aqui Tira essa outra molinha Colocar aqui Essa parte aqui Tira toda Vocês vão saber montar Na ordem Isso aqui Só se encaixa de uma forma Então vocês vão conseguir montar Olha Ela tem uma peça aqui Tem outras aqui Então cuidado pra não desmanchar Coloca ela aqui Eu vou terminar Essa que tava aqui Certo Pronto Já tá praticamente desmontada Certo Então a gente vai pra essa peça aqui Que é um conjunto de outras peças Ok Então vamos lá Vejam Olha Tem essa Depois essa Depois essa daqui E depois essa E tem o freio dentro também Então Tira essa Olha Tem essa Depois essa Depois essa Ok Pronto Já está desmontada A nossa carretilha E tem uma coisa Pessoal Dessa carretilha Que ela tem Essa molinha aqui Tem que ter cuidado Desse tipo de carretilha Essa molinha aqui Tem que tirar ela Deixa ela aqui Essa molinha aqui É da trava Da trava Da Da tampa lateral Ok Ok pessoal Aqui Já fiz a limpeza Da carcaça Certo Essa parte Daqui Da frente Eu não Desmontei Porque Essa parte É mais complexa Certo Então Aqui Acho que não há necessidade De vocês Desmontarem Isso aqui Não Isso aqui Dando a lubrificação Fazendo a limpeza Fica bom Só não Fazer a carretilha Cair na areia E você vai Não ter que desmontar Não tem jeito Ok Então vamos lá Ó Essa peça aqui Vocês lembram Que ela Era uma Uma peça só Que a gente desmontou Não foi Parte por parte Então primeiro Veio Na verdade Foi essa Já coloquei na ordem Errada Essa Depois Essa Depois Essa E essa Então vamos fazer A manutenção Como essa aqui É a principal Certo Eu vou começar Por ela Mas eu sei que vem Primeiro essa Depois essa E depois vem essa E essa Vou começar Por essa daqui Eu vou fazer a limpeza Com papel higiênico Essa agora É o disco de freio Se não der manutenção Ele vai colar O disco de freio Então tem sempre Tem que dar Manutenção Tirando esse óleo Fazendo a limpeza Eu não coloco nada Aqui no disco de freio Só limpo Aí vem essa parte aqui Que fica em cima Do disco de freio Aqui ó Agora Essa vem Embaixo dessa E essa Embaixo dessa Então essa vai ser A última Que fica aqui Então já vou limpar ela E já vou colocar aqui Venho pra cá com essa Depois venho com essa pra cá Depois venho com essa pra cima Certo Limpa Agora essa Disco de freio Também Essa daqui Limpa Vem pra cá E agora Essa daqui Já tá limpa Vem pra cá Certo? Agora vamos colocar Essa pecinha aqui Certo? Isso aqui É bom com contoneta Essa volta E as molas, pronto, vamos colocá-la aqui no lugar, tá com areia aqui, 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 vamos colocá-la no lugar, certo, isso aqui não tem segredo, gente, essa parte aqui, ó, essa parte, ela vai ficar virada lá pra dentro, onde pega o tambor, tá vendo, essa parte aqui dos dentes, ó, então é só colocar pra baixo, essa aqui é a rampinha, fica pra baixo, pronto, coloca aqui, ó, tem uns guias, tem um guia aqui, ó, vou levantar essa peça aqui pra se encaixar, aqui, pronto, tá encaixado, tranquilo, agora eu venho com a graxa, não sei qual é a graxa agora, A graxa eu coloco assim, pessoal, vou colocando aqui aos poucos e vou girando, aqui, ó, Pronto, já está ótimo de graxa. Agora eu coloco as duas bolinhas. Agora eu vou fazer a limpeza da tampa. Cuidado com a tampa gente, que ela tem um... Ela tem um tamborzinho aqui, ó. Aqui tem, ó. Uma argolinha por dentro, tá vendo? Agora a argolinha fica aqui. Tem esse tambor. Tem esse tambor, certo? Aqui eu vou fazer a manutenção com o desengripante. E com o... Fazer a manutenção aqui com o desengripante. Certo gente? Cuidado que tem esse tamborzinho aqui, certo? Esse tamborzinho aqui dentro da tampa. Você tira. Antes do tamborzinho... Tem essa argolinha por dentro. Você tira a argolinha. Tira o tambor. E tem acesso ao volamento de rolete, certo? Que esse é o que mais estraga. Então eu vou fazer a manutenção aqui com o desengripante e com o... E com o... O contonete, certo? E o desengripante. Bom pessoal. Fiz a limpeza da tampa, certo? Fiz a limpeza do rolamento de rolete. Certo? Bem limpinho com o desengripante para tirar o ferro hoje. Ok? Agora eu vou colocar de volta no lugar. Cuidado para não esquecer dessas molinhas aí. Essas molinhas a gente costuma esquecer muito na hora de montar. Certo? Vamos lá. Tampa. Ok. Já fiz a limpeza da minha argola aqui. Vou colocar aqui no... No... No eixo. Ai gente, tô esquecendo. A graxa. Colocar a graxa, ok? Vamos lá, graxa. Colocar a graxa aqui bastante. Ok. Colocar bastante graxa. Certo? Aqui. Colocar a tampa. Colocar aqui o cilindro. Aqui. Eu costumo preencher esse espaço aqui com graxa. Ah. Ajuda na vedação. Para não entrar na salgada. Colocar aqui com graxa. Esse rolamento que é da tampa. Certo? Aqui eu mencionei. Esqueci de mencionar para vocês tirarem. Colocar de volta. Um pouquinho de graxa para vedar. Ok. Faltou a arruela de dentro, gente. Aqui ó. Arruela. E agora sim a tampa. Agora sim. Viu? Dois detalhes que eu esqueci. A arruela. E a graxa. Mas. Deu para colocar certinho. Vamos para os parafusos. O menor é da frente. Os três maiores. Das. É. Das laterais. E. Um por. Por dentro. Então aqui a frente é o menor. A frente da carreira está aqui. O menor vem para cá. O menor. O menor. Dois maior. eu vou ficar na lateral Berta. esse daqui vamos deixar por último caso aconteça alguma coisa a gente tem que desmontar pode ficar essa tampinha agora as duas argolinhas que da pressão do freio lembrem que elas tem que formar uma barriguinha que é para dar pressão do freio aqui formou a barriguinha para a pressão do freio agora sim formou a barriguinha para dar pressão do freio agora vem essa daqui agora essa a rosca é contrária certo então 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 aqui você vê se tá tudo ok agora pode vir com o restante o parafuso que faltou daqui vou apertar aqui o final mais uma vez tudo certo tudo certo então então daqui agora gente que aconteceu esqueci a tirar tudo novamente e aí e aí e aí e aí E aqui está tudo ok. Ok. Aqui é ok. Aqui eu tenho esquecido. Ok. Isso aqui já está limpa. Isso aqui já está limpa. Isso aqui eu vou limpar. Rosca contrária. Dá para não colocar montado certo. Aperto. Presilha. Limpando aqui. Lugar. Prender a presilha com o parafuso. Ok. Dá um geral aqui na tampa. Um olhinho aqui no. No rolamento. Um olhinho aqui no rolamento. Limpada aqui no tambor. É bom dar uma limpada mais. Garantida aqui. É só para o vídeo não ficar muito longo. Tambor de volta. A tampa. Pronto. Agora é só limpar a parte externa. Está pronta. Está pronta a carreteira. Falta esse parafusinho daqui. Certo. 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 Um minutinho. Mantenção da carreteira. Valeu pessoal. Até a próxima.